Começaremos agora a aula de produção de texto para o nono ano. Vou fazer o convite agora para os alunos, já começo já gravando. Envio lá no grupo do WhatsApp para que todos possam acessar a nossa aula. Assim que os alunos virem, eles já ingressam e assim a gente dá continuidade à aula online. A aula online hoje de produção de texto, como eu acabei de falar. Estou pegando aqui os meus materiais que serão necessários para essa aula. Uma aula que terá sobre produção de texto e terá correção hoje. Vamos ver se está chegando algum aluno. Obrigado. 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 hoje para serem entregues pelos alunos até agora infelizmente nenhum aluno entrou na live para resolver os exercícios 1 a 5 das páginas 14 a 15 está chegando agora Heloísa e Lorena para participarem da aula de hoje Boa tarde meninas já comecei a gravar já tem uns 3 minutinhos estava aqui pegando os meus materiais enquanto vocês entrava quero que vocês peguem também o material de vocês unidade 3 ainda por favor quero também ver esse material mostra para mim aí na câmera então assim que vocês puderem por favor só me avisar que eu olho estou procurando outra coisa aqui Matheus até agora nada Giovana também não vou mandar uma mensagem lá eita aí tá aí tem talvez sim Matheus pronto Lorena está mostrando a apostila e a coleguinha Heloísa também vamos lá hoje a aula vai ser sobre vai ser correção estou só abrindo aqui o meu relatório para confirmar aqui mas vai ser correção sim tinha deixado uma atividade para vocês na última aula do dia 29 mês passado parece que foi ontem realmente foi quase ontem deixa eu ver quem já me entregou aqui é nossa esqueci de pegar minha coisinha de garrafinha de um copo de água tem um pequeno erro calma aí ah que lindos ninguém me entregou ainda a atividade olha que lindos ah que coisa bonita professor é a da 1415? eu fiz eu só não postei a foto que coisa linda maravilhosa é a da 1415? vou trair pra você ninguém até agora meu pai eterno vocês estão brincando gente página 1415 cadê? eu fiz eu vou entregar calma aí e aí senhorita Luísa cadê? não fez Helo? meu pai eterno você que chamar sua mãe não tem jeito eu vou sim pode pode chama ela aí que eu quero falar com ela olha dona menina a coleguinha não está fazendo atividade pai eterno mas tudo bem tem hoje até às 18h20 pra me entregar tem um determinado tempo ainda né coleguinha Matheus vai chegar agora na aula calma aí essas coisas de chamar essa estratégia de chamar na aula é aí Matheus chegou atrasado mas chegou mesmo tranquilo quero que você abra essa câmera aí jovem que mostre a apostila unidade 3 tá pra mim depois eu vou fazer correção lá tô falando aqui puxando a orelha das meninas por quê? porque eu tinha deixado a atividade pra vocês ai a mãe dela ela tá do lado dela ô dona como tá o nome da sua mãe colega? qual o nome da sua mãe? a minha? é ué Kátia dona Kátia sua filha ainda não fez atividade puxa a orelha dela dona Kátia menos um ponto pra ela ela não tá aqui do lado não ah é? então tá é ela tá na rua eu tô na cozinha porque eu tô de olho no arroz que eu tô fazendo porque eu sou muito cozinheira vixe Maria e também na água do macarrão que eu também tô fazendo hum hum chique Matheus cadê você? você tá aqui ou não? peraí que eu vou chamar ele lá no WhatsApp você viu? é Matheus você tá aí? tá me ouvindo agora eu tô é que o dia que eu consigo um fone de ouvido pra assistir a aula no computador que é mais fácil ele me pede pra eu ligar a câmera mas é claro pode ligar a câmera pra mostrar o pra mostrar mas eu tô no computador mas eu tô no computador você tá no notebook tem diferença pega o seu celular fazendo o favor e tira a foto e envia pra mim lá no grupo tá bom resolvido deixa eu ver aqui enquanto isso é só da apostila 3? é só pra mostrar que eu tô com a apostila 3 na mão? pega a apostila vai ser ah, tá levantando tá pra mostrar que você tá com a apostila pronto, pronto a senhora entreguei cadê? ah, tá entregou o que? entregou a atividade que você ainda não fez, né? ei, Matheus ei é que tem 3 atividades sua eu acho que é pouco porque deixa acumular e aí o que acontece? não, não, não eu tô falando que tem 3 atividades sua aqui agora eu não sei qual que é a de hoje que termina hoje dia 5 aí, pronto achei aqui hoje é 14 e 15 será que eu fiz? será? se você não tiver até 6 e 20, né? menos 180 pontos não, mas eu tenho até 6 e 20 ah, é verdade não posso tirar pontos graças a Deus já enviou, né, Calega? graças a Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus pera aí calma aí ai minha nossa que é isso? vai pra pontão, hein? louquinha de Eloísa se não é louquinha minha água vai estorra aí bom, vamos lá bom, vamos lá então não coloquei ali no relatório coisa estranha na página 7 página 7 não quer dizer, página provavelmente deve ser 9 3 ou é Deus? fiz o que? página 19? é não a página que eu falei agora 14 e 15 não ainda eu tava fazendo prova e tudo mais eu enrolei essa semana eu passei semana passada mas tudo bem tem até 3 e 20 pra me entregar sem problema nenhum vamos lá vamos fazer correção vai entregar vai entregar vai entregar página 12 por favor vamos fazer correção rapidamente a questão dessas questões que estão aí página 12 todo mundo acompanhando junto comigo página 12 todo mundo aí amém amém leia pra mim então aí Eloísíssima questão número 1 questão número 1 releia o título da primeira entrevista por que a vitória de Yanan é denominada especial e aí qual que seria a resposta o que vocês colocaram eu coloquei porque ele tinha uma doença e daí ele se tornou médico é isso vocês colocaram isso também coleguinhas eu coloquei pois mesmo ele tendo uma doença e sofrendo preconceito ele conseguiu se tornar médico perfeito e aí Matheus você colocou o que pelo fato de ele ser autista e ter conseguido se tornar um médico ou seja ele teve as dificuldades aí de socialização mas mesmo assim deu a volta por cima e conseguiu superar os obstáculos lenta ok número 2 lê pra mim aí Lorena no início do texto conta-se que Yanan se mudou para Cuiabá a fim de cursar a faculdade de medicina e morou sozinho longe da família qual é a importância dessa informação considerando esse contexto qual que é a resposta que vocês colocaram aí fala pra mim Lorena é importante para mostrar que ele consegue fazer coisas sem ajuda como morar sozinha Eloísa eu coloquei que uma pessoa deficiente pode sim se virar sozinha com coisas básicas Matheus o fato de ele morar sozinho e ter cursado um curso de medicina é uma história de superação segundo o fato que ele é ontem perfeito perfeito e diante de tudo que ele viveu e estava vivendo ainda assim a Yanan conseguiu o Yanan conseguiu viver essa experiência é deve ser desafiador vai lá número 3 Matheus leia aí pra nós Matheus Oi peraí que eu que um negocinho aconteceu aqui rapidinho rapidinho o que? tá pronto durante a entrevista vem à tona o bullying sofrido por Yanan na escola de que ele era chamado e a que se pode atribuir o uso dessas palavras eu coloquei que ele era chamado de burro esquisito e retardado correto vocês também colocaram a mesma coisa né era só isso mesmo né era só isso assim na questão de quantidade retardado louco esquisito que está falando que o uso dessas palavras devem uma impressão preconceituosa ofensiva sobre transtornos certas deficiências intelectuais tá a solução para o bullying é o conhecimento a empatia a cooperação o respeito a todas as pessoas isso aí é a conclusão que o livro me dá pra vocês compreenderem aí a número 1 e a número 2 era pra você analisar a número 3 era pra você compreender mesmo a questão do do tema em si e a número 4 é também pra compreender vai lá número 4 leia pra mim aí Eloísa agora não é Eloísa é Enã afirma que ser autista não compromete sua capacidade como médico a retira do texto trechos que escondem essa afirmação aí eu coloquei acredito que não uma vez que ao longo da faculdade aprendi a desenvolver as habilidades sociais para uma boa relação médico-paciente e aí o que você colocou Lorena? a mesma coisa e Matheus? a mesma coisa também então todo mundo errou todo mundo errou sabe por quê? porque tava pedindo pra retirar do trecho tava pedindo ainda pra você especificar nada pra você explicar nada o que que eu vou falar? o que que eu vou fazer? vou enviar a resposta pra vocês colocarem aí pode apagar tudo paga, paga, paga paga e aí vocês vão copiar pra mim vai lá em nome de Jesus agora como que é? em nome de Jesus amém olha lá estão alguns dos trechos aí agora sua mãe tá aí perto por isso cadê? deixa eu ver a minha mãe a minha mãe não tá aqui perto não ah tá então vai lá olha lá no grupo sou totalmente capaz tendo passado pelas mesmas etapas escolhe um um desses trechos deixa eu ver se ele pede um ou dois um um só um só beleza escolhe um um só escolhe um desses trechos escolhe um desses trechos aí tadinha da minha mãe vai lá verdade escolhe um desses trechos aí pra você passar no livro enquanto vocês vão copiando aí eu vou pegar um copo de água tá? por favor calma aí já já vai embora tá gravando a aula, né? tá tá gravando é, então tá bom 8 minutos de gravação já olha só saúde mãe Tennessee um e oh oh Obrigado. 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 Letra B. Continua quem estava fazendo a leitura da número 4, por favor. Você concorda com ele? Justifique sua resposta. E aí, o que vocês colocaram? Eu coloquei que sim. Não acho que alguém deve ser condenado por portar alguma doença. Lorena? Sim, concordo, pois não acho que alguém deve sofrer bullying por sofrer alguma doença. Matheus, o que você colocou? Eu coloquei que sim. Pois é errado alguma pessoa sofrer alguma discriminação por alguma doença que ela não escolheu. Aqui, no caso, está falando que era possível vocês responderem, que discordam, porque, querendo ou não, é uma profissão desafiadora demais. Eu vi mais. É o que está falando. São respostas do livro, tá? Disgraciadora demais para alguém no espectro autista. No entanto, nesse momento, vocês, cada um teve a sua resposta. A turma aí chegou no consenso, claro, cada um com seu ponto de vista. Mas, a respeito dessa justificativa da apostila, o que vocês acham? Em algum momento vocês pensaram em discordar a medicina ser uma profissão desafiadora demais para... Tem autismo? Não. Aliás, para um autista? Não. Muito bem. Respeito. Número 5. Continua aí. Agora, acho que é a Lorena. Por favor. Qual é, para Luciano Malman, o objetivo de sua obra? E aí, o que você colocou, Lorena? Levar empatia para as pessoas, mostrar que não é só porque uma pessoa tem alguma deficiência que ela é diferente ou que ela não é normal. Matheus, o que você colocou? Essa aí eu não fiz. Beleza. Heloísa? Eu coloquei. Ele leva empatia para as pessoas, mostrando que não é porque alguém tem deficiência que ela é diferente das outras. Correto. Matheus, vou estar enviando no bate-papo para você reservadamente a resposta, tá? Uma possível resposta, por favor. Copie aí. Vai lá. A intenção de Luciano é, por meio das situações apresentadas na peça, levar o público a compreender a perspectiva de pessoas com deficiência física, tá? Mas a resposta que vocês também estão corretos. Vai lá, Matheus, copia aí. A gente está te esperando. Releia o texto a seguir. Tem que reler o texto. Não, Matheus. Não, Matheus. Não, Matheus. Você vai copiar aí na sua apostila primeiro. A gente te espera. A gente te entende, Matheus. Tá bom, então. Enquanto isso, vou colocando aqui no canal do YouTube, do colégio, uma aula que eu estava tendo com o oitavo ano. Lorena e Meloísa, por favor, esperem um pouquinho. Minha água está fervendo. Eu preciso para a minha aula. É isso, né? A água já está fervendo. Ela está pronta para receber o macarrão. E eu estou aqui, na aula, assistindo a aula. Tati, há pouco. Você manda fazer uma outra hora dessa. Eu pedi comida. Tá, pronto. Copiei. A gente não tem dinheiro para pedir comida, não, bicho. Bicho? Bicho, senhora? Eu não sou a senhora. Oi. Calma. Eu terminei aquele negócio. Calma. Tem dinheiro. Que conexão. Parece instável. E a pipa, caraguinha? Que pipa foi essa? Ave Maria, que caiu a nossa rede. Foi com você, Luiza? Foi. A gente achou que era... Os garotos estavam soltando pipa aqui na frente de casa. Sendo que tem um campo perto daqui. Não tem nada, né? É só um campo. Mas eles insistem em fazer no meio dos fios. Daqui da... Daí a gente acha que eles cortaram o fio aqui da internet de casa. da hora. Bem na hora que eu ia entrar na live para fazer a prova, para fazer os negócios. Mas, meu filho, eu estou com o seco no final. Eu ficaria muito bravo. E você acha que a gente não ficou? O bairro todo ficou sem internet por causa disso. A ver. Pronto, voltei aqui. Daí voltou à noite. Só que quando voltou, ficou a manhã toda. Daí parou de funcionar. Daí dessa última vez foi problema externo. Daí o técnico vê e dá funcionando tudo. Entendi. Está bem que tudo ficou resolvido. Bom, número 6 agora. É uma questão de... Para vocês analisarem o texto. Vai lá, Matheus. Eu tenho que reler o trecho mesmo ou pode falar para a pergunta? Não, pode reler. Hoje eu estou muito mal. Relei o trecho a seguir. Luciano trata... Trata de inclusão para diferentes, não falando de rampas ou elevadores, mas de situações que são comuns a todos. Consequentemente causam a identificação que ele tanto deseja ao indelizar o projeto. Além dessas situações... Além delas citadas durante a entrevista, que situações poderiam ser representadas em uma peça... Em uma peça no ímã. Pronto? Matheus? Oi. Pronto. Qual foi a sua resposta? Pode falar. Pode falar. Fala com ele como se fosse criança e ainda de... Caramba. E ainda... Que ele se... Tá falhando aí o seu áudio. Tá falhando muito. É... Tá falhando, Matheus. Ele desligou agora. Vai que... Pode mandar lá no WhatsApp, Matheus. Sem problema não. Eu ouço aqui. É muito tecnológico. É muito tecnológico. É muito tecnológico. Quanto isso, Alô, fala a sua resposta aí da número 6. Eu? É. Que situações que poderiam ser representadas em uma peça como o Ícaro? Eu coloquei. As pessoas falarem com um deficiente como se estivesse falando com uma criança. Ou até mesmo falar que é muito inteligente para ser deficiente. Correto. Uhum. Vai lá, Lorena. Eu coloquei... Falar para um deficiente que ele é muito inteligente para ser deficiente. E agora só falta o Matheus falar lá no grupo. Vai, Matheus. Fala logo. O Instagram fez três tentativas. Fala. E aí está... Tá igual eu quando vou mandar mensagem. 70, 102, 103. Nada. Olha lá. Olha lá. Em vez de mandar áudio, está digitando. Manda áudio, Matheus, manda áudio. Opa. Eu vou passar para o CLR. O que é isso? Celular? vai Matheus, vai no celular e manda áudio a forma de falar com as pessoas autistas de maneiras diferentes dos demais daí é a resposta do Matheus vai pelo WhatsApp do celular e manda por lá que é uma coisa, tá bom? a próxima vez então, estava esperando que vocês percebessem essas situações abordadas aí que poderiam ser vividas por qualquer pessoa sem ou com deficiência seja qualquer um que causaria aí uma possível identificação de todos em relação ao que é encenado pelo ator tá bom? então, essa comparação do texto lido com certas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que envolvem o preconceito relações familiares foi o que vocês escreveram aí que está correto tá, deixa eu ver aqui o Matheus vai lá já deixei, Matheus cadê? e a gente está se conectando com o áudio e aí, coleguinha foi? número 7 isso vamos lá número 7 leia pra mim aí coleguinha Heloísa em sua opinião em sua opinião Luciano pode ser considerado militante? defique recorrendo os trechos da entrevista há trechos da entrevista eu coloquei não não tem uma militante isso isso, é o trecho né que você pegou é a mesma coisa né ele não pode ser considerado como militante e coloquei o trecho e não tem militante correto é Matheus correto a resposta minha resposta ficou meio meio vazia eu só coloquei que não tem a militância vou enviar pra você aí pra você complementar aí vai lá lá no bate-papo vai lá mandei só pra você aí Matheus dá uma conferida aí pronto pronto copia aí Matheus pronto pronto vamos lá faltam 10 minutos aqui pra acabar a nossa aula é pra eu ler a próxima? ó ah tá sim vai número número 8 oxe não sou eu é Lorena não é Lorena? não é Lorena oxe oxe eu tava te perguntando oxe Lorena oxe lê Luciano cita a lei brasileira de inclusão pesquise sobre ela e registra aqui do que se trata comentando brevemente a importância dessa lei e aí que lei que é? dá pra falar minha resposta? fala destinada a segurar e a promover em condições de igualdade o exército dos direitos visando a sua inclusão social e cidadania e é muito importante para incluir pessoas eficientes e facilitar as suas vidas e aí? responderam a mesma coisa? sim sim tá só que ela esqueceu de colocar a lei né? que lei que é? oxe mas é a lei de inclusão brasileira tá falando na pergunta tá mas qual é a lei? você colocou o que aí? a de inclusão pra calma aí vai saber porque eu vou enviar lá no vou enviar no grupo trata-se da lei federal no número 13.146 aqui é um número tá tá novo de 6 de julho de 2015 como a Lorena Leu essa lei é destinada a segurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com eficiência visando a sua inclusão social e cidadania vai lá acrescenta se não tiver no seu acrescenta o que não tiver no seu acrescenta vai vou esperar aqui vamos embora vamos embora pronto tá falando aqui pra deixar aqui a disposição de vocês o texto completo o texto completo da lei da teneira de inclusão vou deixar lá no no até amanhã até amanhã calma encontrar o texto completo da lei brasileira de inclusão tá disponível no site do Planalto Federal continuando número 9 por favor a próxima leitura, só para acabar a nossa aula. Cadê? Matheus, acho que é você. Considerando os relatos dos dois entrevistados, há ponte semelhanças entre suas histórias de vida. Eu falei que a semelhança é a dificuldade encontrada a dificuldade para o seu trabalho. Perfeito. Eloísa, o que você colocou? Eu coloquei aqui preconceito e dificuldade para apresentar seu trabalho. Cadê, Lorena? Oi? Minha resposta? É. Ah, tá. Desculpa. O bullying tem que ter para a população e a dificuldade para fazer seu trabalho. Perfeito. Perfeitinho. Corratíssimo. Bom, as próximas atividades serão corrigidas de acordo com o nosso programa. As principais já foram corrigidas. perguntas, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ah, então, vou compartilhar na tela, por favor, verifique aí. Oi? Ó, o que está aparecendo na tela? está aparecendo na tela as atividades de vocês. Aqui vocês têm que entregar hoje reprodução de texto. Só a Lorena que me entregou até agora. Dona Giovana, nada de aparecer na live, nada de fazer atividade aqui. Resolvam os exercícios 1 a 5 na página 14 e 15, agora nesse tempo que vai sobrar. Deixa eu avisar vocês também aqui antes de terminar a nossa live. Faltam 3 minutos. Deixo pra vocês lá também, ó, atividade de produção de texto. Tem duas atividades pela semana que vem que eu deixei lá. Na primeira atividade, preste atenção, na primeira atividade eu peço pra vocês lerem os textos, os dois textos da unidade 4. Ó, unidade 4, nova unidade agora. Acabou a unidade 3. Nova unidade 4. lê o texto na página 6 a 8. E aí depois, você, como uma devolutiva, ou seja, vocês vão gravar um vídeo pra mim, gravar um vídeo, explicando sobre o assunto tratado nos dois textos. Texto mínimo, aliás, tempo mínimo, um minuto, tempo máximo, dois minutos. Acho que foi a a Heloísa que tá fazendo o vídeo e colocando no YouTube, né? Eu acho que sim. Podem, acho que foi bom. Podem enviar pra mim lá no 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 campo entrega só o link do vídeo de vocês no YouTube, caso alguém tiver aí um canal disponível lá no YouTube, porque aí fica mais fácil pra você, tá bom? Você só deixa lá o link que depois eu acesso. Aí tem que deixar direitinho lá pra eu poder acessar. Beleza? Então aí, ó, lê o texto e aí depois, você não vai gravar de você lendo. Você vai ler o texto no seu individual e aí depois você vai ir pra frente da câmera, do seu celular, sempre na horizontal, como eu sempre peço. Toma cuidado com a sua roupa, né? Tem que ter aí tem que ser aí de uniforme, se eu não tiver uniforme a roupa adequada, pra vocês gravarem explicando a respeito do tema dos dois textos da unidade 4. Só pra lembrar vocês aqui, ó, tem que fazer com bastante cuidado porque essa atividade terá peso de trabalho do mestral. Enquanto uma atividade que você serve tem 40% da sua nota, um trabalho tem 60%. Então, se você não fazer essa atividade, consequentemente, você vai ter uma nota menor. Tá bom? Então, não esqueça de gravar. Tenham todos um excelente final. Aliás, essa aqui é a primeira, né, que eu tô falando. calma aí, que eu já tô... Falta menos de um minuto. E tem outras atividades de produção lá. Verifica lá pra mim. Na unidade 3 também. Páginas 30 e 31. Pra fazer da número 1 ao número 6. Tudo isso pra semana que vem. E tem uma que vai terminar hoje. Falta menos de um minuto pra terminar. Tenham todos um excelente final de semana. Até mais, gente. Qualquer coisa, eu tenho um vídeo. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.